Boa tarde, galera! Então, segundo vídeo do canal, e isso aqui vai ser um vídeo diferente. Não vai ter experimento, vai ser um vídeo solo no escritório, de notícias e comentários sobre coisas que eu vi na internet sobre ciência. E vou chamar esse tipo de vídeo de O Arauto. Não sei se vocês sabem, Arauto era aquele diplomata medieval que chegava no meio da praça da cidade com um pergaminho e fazia os anúncios do que o rei tinha decidido ou não fazer. Então, parece um nome bom para um vídeo de notícias. Então, hoje eu vou fazer um comentário sobre uma postagem que eu vi num blog muito interessante, que se chama The Logic of Science. O problema é que é um blog em inglês, então por isso que eu vou até compartilhar na página do Facebook para quem quiser dar uma olhada, quem tiver influência em inglês para ler. É uma postagem bem grande, eu vou tentar fazer um resumo. Eu achei bem interessante os comentários que o autor faz. Então, a postagem fala sobre cinco fatos sobre química que qualquer pessoa deveria saber antes de falar qualquer coisa sobre ciência. Então, ele falando sobre as pessoas que falam contra, de modo anti-científico e falam um monte de baboseira porque não entendem coisas básicas de química que elas deviam ter aprendido no segundo grau, certo? Primeira coisa que ele fala é a seguinte, tudo é feito de produto químico, tá? Então, não adianta uma pessoa falar, chegar e falar que não vai vacinar os seus filhos porque vão enxergar produtos químicos nela, porque ela é feita de produtos químicos. Tudo na planeta Terra é feito de produtos químicos. Então, se você bebe água, água é um produto químico. Se você come maçã, maçã tem um monte de produtos químicos. Produtos químicos, às vezes, você acha que é veneno, tá? Então, não adianta você falar que não vai fazer nada porque tem produtos químicos porque tudo é produto químico, o que é bom e o que é ruim. Produto químico não é sinônimo de veneno, tá? O segundo ponto é o seguinte, não existe produto tóxico, produto químico tóxico. Existem doses tóxicas. Mesmo os venenos, eles são tóxicos em doses altas. O que existe é produtos mais tóxicos, produtos menos tóxicos. Alguns que vão fazer mal em doses mais baixas e outros que vão fazer mal em doses mais altas. Mas tudo pode ser tóxico dependendo da dose, inclusive água. Se uma pessoa beber muita água, ela pode morrer por overdose de água. E eu estou falando que ela vai se afogar, tá? E consumo de água, bebendo mesmo. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, que você não pode comer alguma coisa ou usar determinado produto porque ele é tóxico, você tem que perguntar, porque ele tem um componente tóxico, você tem que perguntar duas coisas. Um, qual é a dose tóxica para humanos? Quanto aquilo faz mal? Quanto você precisa consumir daquilo para fazer mal? E o segundo é quanto daquele produto tóxico tem naquele produto ou naquela coisa que você vai comer? Se a pessoa não souber responder isso, é porque ela não fez o dever de casa direito e está falando abobrinha. O terceiro ponto, que é bem importante também, é que não existe diferença entre produtos químicos naturais e produtos químicos feitos artificialmente em laboratório, tá? Os produtos químicos são definidos pelos átomos e pelas ligações entre os átomos. Então, se eu pego uma laranja e extraio a vitamina C, purifico a vitamina C e dou para um cientista, e depois pego, faço a vitamina C em laboratório, purifico e dou para ele também, ele não vai saber me dizer qual vitamina C veio da laranja e qual vitamina C foi criada no laboratório, porque as vitaminas C vão ser totalmente idênticas. A ligação entre os átomos são iguais, a porção dos átomos são as mesmas, não tem como diferenciar. Ou seja, um produto natural não é melhor do que um produto sintético, eles são iguais. Então, não adianta você falar assim, ah não, vou tomar isso aqui porque isso aqui é natural e é melhor, mas vitamina C natural é melhor. Não, vitamina C artificial é igual a vitamina C natural. E isso leva ao quarto ponto, que também é muito interessante, que é o seguinte, os produtos naturais, químicos naturais, não são necessariamente bons, automaticamente bons, assim como os produtos químicos artificiais, não são necessariamente ruins. Um exemplo clássico que eu gosto de usar é o seguinte, comigo quem nem pode é super natural, mas eu não vi ninguém comendo isso. O último ponto que é essencial é que as propriedades de um átomo, de um produto químico, dependem dos outros produtos químicos que estão ligados com ele. Por exemplo, sódio, o metal sódio é extremamente explosivo, se você colocar em água ele explode. Cloro, gás de cloro é extremamente tóxico, ele é usado pelos nazistas nas câmeras de gás para matar os judeus na Segunda Guerra Mundial. E o sal de cozinha é cloreto de sódio, é sódio e cloro, juntos. Mas os dois juntos, nessa formação desse sal, é totalmente inócuo, você pode comer um montão de sal que você não vai fugir, nem você vai morrer intoxicado. Se você comer muito sal, talvez você dê hipertensão, mas aí é um outro problema por cima fisiológico e não causado pelo cloro e pelo sódio independentemente. Certo? Então, se eu simplesmente falar assim, ah, não vou usar vacinas, porque as vacinas têm mercúrio. Tá, tudo bem, algumas vacinas efetivamente têm mercúrio, mas a forma do mercúrio lá é inóqua, e está o mercúrio ligado com um composto chamado etil. Então não tem problema. O mercúrio que é tóxico, que se acumula lá nos peixes, e você não pode comer de lugares poluídos, é o metilmercúrio. E esse assim, acumula e é neurotóxico, tem vários problemas. Então, a quantidade de mercúrio numa vacina é pequena e ela está numa forma que não vai fazer mal para você. Então não é só porque tem mercúrio que é ruim, assim como não é só porque tem sódio ou só porque tem cloro que vai ser ruim. Certo? Então é isso, galera. Esses são cinco pontos super importantes de química. Então, antes da gente falar que alguma coisa é ruim, que alguma coisa é boa, que natural é melhor do que artificial, artificial é melhor que natural, vamos lembrar desses cinco pontos, principalmente antes da gente falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa no Facebook ou acreditar em alguma baboseira que é quem está falando no Facebook, que é bom ou ruim. Vamos lembrar da química do segundo grau. Então, esse é o vídeo de hoje. Ficou maior do que eu já imaginava até. Vou fazer só esse comentário. Então, se você gostou do vídeo, gostou, está gostando do canal, se inscreve no canal, curte o vídeo para mais pessoas quiserem acessar. E se você achar interessante, compartilha pelas redes sociais. E depois a gente tem vídeos diferentes. O próximo vai ser uma entrevista. Beleza? Vejo vocês mais tarde. Não posso ficar me sacudindo muito não, senão a Lívia e a Michelle vão ficar reclamando do meu vídeo depois. E depois a gente tem vídeo.